Assista até o final, temos uma surpresa durante o vídeo Epa, epa, minha nossa é tão divertido Ai eu vim esconder daqui na escola E me vestir de mandrake porque eu amo e adoro Ai não minha nossa, já teve o horário do balé Ai minha nossa, se minha mãe souber que eu tô aqui Ela vai ficar uma fera, eu tenho que ir logo Mas eu te tenho que trocar de roupa Ai minha nossa, eu tô atrasada pro balé Ai Sofia, cadê a sua irmã que não atende? Ela tá atrasada pro balé Ah mãe, eu sei, ela sempre se atrasa, não sei porquê Ai ela não era assim Sabia, ela vinha aqui certinho Ai ela tá muito atrasada e não tá atendendo o telefone Ai minha nossa Ai Sofia, ultimamente sua irmã está uma irresponsável Ah mãe, ela e eu, ela chegou O que? Ai mãe, desculpa, atraso Ai não acredito De novo Suzy, você se atrasando Ah mãe, desculpa É que eu tava fazendo o trabalho do colégio E o trabalho do colégio por acaso tem que usar essa porcaria de óculos, hein? Ah mãe, desculpa Ai, é do teatro Ai desculpa, eu esqueci de tirar mãe E onde está sua saia de balé? Ah mãe, eu tava dentro da bolsa e esqueci de colocar Sabe, é que eu tava com pressa de vir aqui logo Anda, coloque logo Você e sua irmã tem que sair agora Ah, tá bom, tá bom Ai como é que vocês duas vão ser bailarinas perfeitas Se você, Suzy, sempre falta Ah, desculpa, mãe, desculpa Muito lindo, ai As duas dançando muito bem Suzy, você está errando o passo Ah mãe, desculpa Sabe o que que é isso? É porque você fica faltando Aí você erra tudo Ah, desculpa Ai, para de fazer essa cara, Suzy Ai, tá bom, mãe, desculpa Ai, Sofia, você tá perfeita Ai, minha nossa E se ela soubesse que eu não gosto disso nem um pouco Ela iria surtar Isso, minha filha Posa pra foto, tá bom Comendo maçã bonitinho Ah Pronto Suzy, vem tirar foto Ah mãe, desculpa Mas eu não vou poder ir agora, sabe Eu tenho que ir pro colégio Fazer o trabalho de escola com a minha amiga Como assim, minha filha Você tem que tirar foto É o Instagram das gêmeas bailarinas Ah mãe, desculpa Mas não dá, tá bom Eu tenho que ir agora, tchau Ai, minha nossa Ah lá, mãe, de novo A Suzy saindo Ninguém sabe pra onde ela vai Ela falou que é pra casa de uma amiga dela, minha filha Mas eu não acredito Ai, nem eu, mamãe Sabe, minha filha Anda, levanta Sabe o que a gente vai fazer agora? O quê? Vamos seguir ela, tá bom? Vamos, antes que a gente perca ela de vista Ai, tá bom Vou descobrir o que essa menina tá fazendo Ufa Amiga, eu consegui chegar Nossa, você se atrasou, hein Ah, pois é Ai, que me vestir de mandrake de novo É difícil, sabe Porque eu não posso me vestir lá em casa Tudo bem, vamos Vamos Amiga, acabei de criar essa conta no TikTok Você acha que vai dar certo? Ah, se você ficar postando tudo isso, talvez dê, né Quem sabe você fique famosa É verdade, é verdade Mãe, olha só Eu sabia, eu sabia Que a Suzy tava fazendo coisa errada Suzy O quê? Mãe, Sofia O que vocês estão fazendo aqui? A gente sabia que você tava fazendo coisa errada, viu? Você fica saindo escondida Então é pra fazer isso, né? O quê? Ah, não acredito Suzy, minha filha Você fica saindo escondida Pra ficar se vestindo de maloqueira, é? Ah, não Isso daqui é o estilo Mandrake, tá bom Eu gosto muito Não interessa, sua mentirosa A gente é bailarina, ouviu? Não é pra você ficar fazendo essas coisas Isso mesmo, Suzy Está de castigo Anda, entre no carro agora Ah, mas Mãe Sofia Não interessa Anda, entra logo Ai Eu tenho vergonha de ter você como minha irmã Entra no carro agora Tá bom E você, menina Fique longe da minha irmã, ouviu? Sua má influência Ih, coétia Sai daqui, ô Ah, de quê? Vamos, mãe Vamos embora logo Ai, não acredito Que a Suzy tá fazendo essas coisas Ai, vamos pra casa logo Ah, mãe Ah, mãe, nada Você tá de castigo, Suzy Ai, não acredito Estamos atrasadas de novo pra ir pro balé Suzy, desce logo Ai, mãe Ela não quer descer Ai, ela tá com esse negócio Desde ontem, sabe? Mas ela tá de castigo Ela vai pro balé Anda, Suzy, desce Tô pronta Como assim? Você tá pronta? Mas você não tá pronta Nada Você ainda tá vestida de mandrake E eu tô pronta Eu vou assim mesmo, tá bom? Como assim? Suzy, eu falei pra você Tirar essa roupa desde ontem Por que você não tirou? Ah, eu tirei Coloquei de volta Não tô nem aí Eu vou desse jeito mesmo Tá bom? Você não pode Você é uma bailarina Bailarina Não se veste que nem você Sua maloqueira Ela está certa Ai, Sofia A única sensata Aqui nessa casa Suzy, tira essa roupa agora A gente tem que ir pro balé Anda Eu não vou tirar nada O quê? Como assim? Você vai me desobedecer? Mamãe Deixa ela de castigo Pelo resto da vida Eu não tô nem aí Pra vocês duas Tá bom? Eu quero seguir minha vida Eu quero fazer o que eu gosto Eu vou ser mandrake Pronto Ah, é? Se você vai ser mandrake Suzy, então fora da minha casa Agora, ouviu? Anda Fora daqui É, fora daqui Você é minha irmã gêmea Tá bom? Você tem que ser igual a mim Eu não quero ser igual Nenhuma de vocês duas Eu só quero ser mandrake Então fora da minha casa Anda Você não quer ser igual a gente Então fora Anda, Suzy O que você tá esperando? Anda, vai embora agora Quer saber? Eu prefiro morar na rua Do que com vocês, ouviu? Eu em querer controlar minha vida Querer controlar meu estilo Eu gosto de ser assim Pronto Ah O problema é seu Tá bom? Fora Anda Fora daqui Suzy Você nem é mais minha filha Tá bom? Tá bom Não tô nem pra vocês duas Eu vou me virar, tá bom? Eu vou ser muito famosa Também um dia Mentirosa Até parece que você vai ser famosa Desse jeito Ninguém gosta de gente maloqueira É isso mesmo Minha filha Você tem toda razão, Sofia Eu não sou maloqueira Nada não Eu só sou mandrake Vou embora Tchau Ei, Navate Nunca mais aqui, ouviu? Eu não quero voltar pra essa casa também, não Olha só, mãe Que abusada Olha só Ela ainda Ela ainda quer Ah Esquece, filha Esquece, tá bom? Agora você é minha filha única Tá bom, mamãe Eu nunca tive uma irmã gêmea Elas me expulsaram de casa Eu só não chorei na frente delas Porque eu tenho que parecer forte Porque eu sou muito forte Mas Foi muito desimundo Que elas fizeram comigo Quer saber? Elas vão ver só Eu vou me tornar uma pessoa Muito, mas muito famosa E nunca irei precisar delas Pra nada A partir de agora Eu vou me virar Se eu quiser seguir o meu sonho Ai, que sorte Pelo menos Eu consegui trazer meu celular Com a minha conta do TikTok Tem poucos seguidores Mas espero que o dia Eu tenha bastante Porque meu sonho é ser mandrake Suzy Suzy Oi Ah, Maria Amiga Nossa, eu fiquei sabendo Da sua situação Meu Deus A sua mãe E a sua irmã Ah, deixa pra lá Ai, desculpa, amiga Eu não pudei te levar Pra minha casa Nem que você sabe, né Como é que é meus pais Ah, sei Tudo bem, amiga Eu vou me acostumar A morar aqui na rua mesmo Sabe É bem melhor ficar aqui, sabe Do que ficar lá Elas não me aceitam De jeito nenhum Poxa, eu gosto muito De ser mandrake Então Se for assim Eu não vou poder ser nada Na minha vida Eu não sei o que elas querem É verdade, amiga É verdade Você fez o certo Sabia Obrigado, amiga Por me apoiar Poxa, amiga É Então Eu sei que eu não posso Te ajudar muito, sabe Te levando pro lugar Uma casa Tipo a minha Mas Olha só Que eu trouxe O que, amiga Dinheiro? É, amiga A gente tem que fazer Só compra, sabe Primeira vez Você tá morando sozinha, né Na rua Ah, verdade Ah, obrigada, amiga Então Isso dá pra me comprar comida? É sim Vamos lá no mercadinho Vamos Ah, vamos Vamos sim Anda, amiga Eu compro as coisas aí Ah, tá bom Deixa eu ver Um Doritos Acho que eu vou pegar Coisas que duram mais, né, amiga Ah, e assim Ah, deixa eu pegar aqui Um date Ai, enfim Ah Peraí, amiga Oi, o que foi? Olha quem apareceu aqui Hã? Mãe? Sofia? Olha só, mãe Hahaha Eu fiquei sabendo Que ela tá morando Na rua mesmo Viu só Aquela amiga Que fez ela virar mandrake Nem tá brigando Ela na casa dela, né? Olha só Pra sua informação Se eu quisesse Levar a minha amiga Eu bem que poderia Mas eu não posso, tá? Ah, pois é Né, Sofia? Amiga Tem pras horas Fáceis Agora pras horas difíceis Né, Sofia? É, pois é Hahaha Olha só Eu só não levo ela Porque meus pais não deixam Senão ela ia muito bem Não ficar na minha casa E vocês duas que são erradas Tá bom? A Suzy Eu sou uma criança Ah, tá nem aí Ela quer ser mandrake Agora que viva na rua Não é, mamãe? Hahaha Sim Você tá certa Minha filha Ah Ah Ah, quer saber? Esquece elas Tá bom, Suzy? Ah, não tô nem aí Pra vocês não Tá bom? Eu prefiro Meio vezes morar na rua Do que ser controlada Por vocês O problema é seu, Suzy Viva na rua Ah, pois é Né, Sofia? Amiga Tem pras horas Fáceis Agora pras horas difíceis Né, Sofia? É, pois é Hahaha Olha só Eu só não levo ela Porque meus pais não deixam Senão ela ia muito bem Não ficar na minha casa E vocês duas que são erradas Tá bom? A Suzy Eu sou uma criança Ah, tá nem aí Ela quer ser mandrake Agora que viva na rua Não é, mamãe? Hahaha Sim, você tá certa Minha filha Ah Ah, quer saber? Esquece elas Tá bom, Suzy? Ah, não tô nem aí Pra vocês não Tá bom? Eu prefiro Meio vezes morar na rua Do que ser controlada Por vocês O problema é seu, Suzy Viva na rua Passe necessidade Porque você quer Isso mesmo, minha filha É isso mesmo Ai, vamos embora, amiga Vamos Deixa essas duas doidas aí Falando sozinha Hahaha Tchau, sua moradora de rua Mandrake Hahaha Vamos, minha filha Vamos fazer compras Ah, vamos embora logo Vamos, Maria Ah, vamos logo, Suzy Deixa elas aí Ai, Maria Valeu pela força, tá bom? Isso vai me ajudar bastante Ah, tudo bem, Suzy Mas eu preciso ir embora agora, tá bom? Ah, tudo bem, amiga Só de você ter vindo aqui Comprado comida pra mim Já foi suficiente Até demais Ah, Suzy Por que você não faz aquilo Que você queria fazer, hein? O quê? Lembra Se é tiktoker Mandrake Ah, sei lá As coisas estão Tão difíceis pra mim, sabe? Só azar Sendo expulsa de casa Nada, amiga Tenta Vai que dá certo Verdade, amiga Verdade Tchau Tchau, amiga Tchau, Suzy Se cuida, tá bom? Ai, vou lá Tchau Maria tem razão Eu não posso deixar me bater Bem, eu vou mostrar minha realidade Para os meus seguidores Olá, seguidores Então Como vocês sabem Eu quero ser muito mais tiktoker Mandrake Mas acabei sendo expulsa de casa Bem, olha só onde eu moro agora Pois é, né? A vida tá difícil Mas A gente tem que continuar Então, gente Olha só Eu vou mostrar minha nova dança Mandrake Para vocês Epa Não se preocupe Tá bom? Se eu me equilibrar bem Aqui eu não vou cair não Epa Então é isso, pessoal Até amanhã Boa noite para vocês Ai Bem, eu já fiz a minha série de vídeos Para o tiktok Ah Se eu ganhar, sei lá Uns dez seguidores Eu já estou muito feliz Bem, eu vou dormir Ai, espero que dê tudo certo Minha nossa Eu não tô acreditando Impossível Ai, minha nossa Ela nem tá acordada Suzy Suzy, acorda O que? Ai, meu Deus Por favor, não me assalte Eu sou uma jogadora de rua Ah Oi, Maria Minha nossa Suzy Você não vai acreditar Meu Deus Você tava dormindo esse tempo todo O que que aconteceu? Anda Vê seu celular agora Ai, meu Deus O que? O que? Meu Deus Meus vídeos Tão com mais de vinte milhões de visualizações Em um dia Pois é Meu Deus Como é que você fez isso Suzy? Ai, eu não sei Eu só fiz um vídeo mostrando a minha realidade de agora Meu Deus Ai, muita gente mandando mensagem falando que vai dar tudo certo Ai, falando que a minha vida vai mudar Ai, meu Deus Agora eu tenho um monte de fãs Maria Eu consegui Eu consegui Ai, amiga Eu não tô acreditando Você conseguiu Você finalmente virou uma TikToker Mandrake Da noite pro dia Minha nossa Eu consegui O impossível Epa Agora eu sou uma TikToker Mandrake Muito famosa Haha Eu sou amiga de uma TikToker Mandrake Mandrake é muito famosa Conseguimos É, conseguimos Amiga Tá filmando, amiga? Tá sim, tá sim Olha só Minha nossa Você andando de moto Dá muitas vezes, sabia? Ai, eu sabia Minhas segredores amam motos do nada, sabe? A maioria dos Mandrakes tem Ah, pois é Anda, amiga Vamos Ai, vamos Espera aí Já tô indo Ai, minha nossa Ai, eu amei esse novo apartamento Que eu comprei semana passada Ai, ele é perfeito, sabe? Fica no centro da cidade Onde tem Todos Essa cidade perfeita Pra mim gravar meus vídeos Mandrakes Ai, amiga Eu nem posso acreditar, sabe? De moradora de rua Para uma TikToker Mandrake Famosa e super rica Ai, verdade Verdade Ai Eu fico me beliscando todos os dias Parece que isso é um sonho, né, amiga? É, pois é, amiga Parece mesmo Ai, ai Ai, mãe Tá saindo nos jornais Ai Que a Que a Suzy Ela ficou muito famosa E como Mandrake, mãe Ai, minha filha Eu não acredito Que hoje em dia Os jovens gostam Desses Maluquices Sabe? De maloqueiro Pois é, mãe Ai Por que eles não gostam mais De balé Bailarina, sabe? A nossa conta do Tik Tok Mal tem seguidores Ai, minha filha Eles não sabem que é classe Ai, você tem toda a razão Mamãe Você tem toda a razão Ai, mãe Não é que eu esteja com a inveja Da Suzy, sabe? Mas, poxa Vida Por que as pessoas gostam tanto De Mandrake? Ai, minha filha Vai entender, né? Ai, esse povo Ai, mas mamãe Dizem que ela está com uma casa Incrível, sabia? Ai, filha Para de falar disso Ai, mamãe É verdade Filha Minha nossa Você deixou alguma coisa no fogo? Ai, meu Deus Mamãe Tinha esquecido a torta Ai, meu Deus Vamos, filha Vamos correr daqui Ai, mamãe Pera aí Deixa eu pegar meu negócio aqui Anda, filha Vai, vamos Sai daqui agora Ai, minha nossa Ai, minha nossa Ai, amiga Tem mais patrocinadores Querendo fechar contrato com a gente É, pois é Eu sou a empresária dela, tá bom? Ela é minha melhor amiga Ai, Maria Ué, quem está tocando a campanha? Ah, fique aí, Suzy Deixa que eu vou lá ver Tá bom, amiga? Ai, tá bom, amiga Você é muito atenciosa Obrigada Ai, de nada Vou lá ver Que ele está tocando a campanha Suzy, Suzy Desce aqui Ai, minha nossa Deve ser algo importante Peraí Já estou indo Anda O que foi? Olha aí Olha aí Quem que veio? Ai, quem que veio? Oi, filha Oi, irmãzinha O que vocês estão fazendo aqui? Estrelinha Já pensou em conseguir Todas as Game Pass de Brooklyn Eve E ainda conseguir 4 mil Robux na sua conta? O sorteio desse mês Já está disponível Em alguns dias Irei sortear duas estrelinhas A mais ativa do canal E a outra Vou fazer por sorteio Para participar Você tem que deixar o like Ser inscrito no canal E comentar no vídeo Por que você quer ganhar E o seu nick no Roblox Lembrando que Quanto mais vídeos Da MamiBlox Você assiste Mais chances Você tem de ser sorteado Então Boa sorte Ai, minha filha Você não vai acreditar, né? Né, Sofia? É, pois é É que a nossa casa Pegou o fango, sabe? Pois é Agora a gente A gente não tem Para onde ir Nem morar, sabe? A gente estava na rua Há uns dois dias É verdade Ai E a gente, sei lá Pensou que Agora que você Está muito famosa Você poderia ajudar a gente Hum Sério isso? Ah, é verdade, sim Ei, minha nossa Vocês duas, hein? Só pronta Ai Por favor Ajuda a gente Irmãzinha É É, por favor Ajuda a gente Minha filha Ai, me desculpe Pelo que a gente fez No passado, né? É, pois é Ai, foi há tanto tempo Você devia esquecer isso Foi há tanto tempo Nada não, tá? Foi há dois meses atrás Ai Peraí, Maria Ah Quer saber? Por mim Vocês duas Ficavam aí na rua Por favor Por favor Não faça isso Com a gente Suzy É Por favor Filha Não faça isso Com a gente Mas Quer saber? Eu não sou igual A vocês, tá? Vocês me Distrataram Me humilharam Mas Enfim Pra mostrar que Eu não sou igual A vocês Vocês podem morar Aqui, tá bom? Ah, sério? Ah, sério Minha filha Sim Mas vocês duas Vão ter que trabalhar, hein? Ah, como assim? Como assim, minha filha? Você não tem muito dinheiro? Ah, eu tenho Mas eu vou só dar um teto Pra vocês Vocês que se virem Pra ter dinheiro Eu, hein? Ah Ai, minha Nossa, achei que você Ia dar dinheiro pra gente também É Não, eu não Sai fora Anda, amiga Vamos Temos que gravar Outro TikTok Ah, vamos sim Ai, minha Nossa Não acredito Eu tenho que trabalhar aqui Que precada Espera Seu pedido já vai sair Eu, hein? Ó, mãe Não vai me ajudar aqui, não? Eu não, filho Eu tô aqui já limpando o chão É bem melhor É bem melhor Do que você tá fazendo ali Não é não Eu prefiro limpar o chão Ah Mãe, que música é essa? Ai, eu não sei Eu não acredito Além dela Não dá Dinheiro Pra gente Olha o que ela tá fazendo Tá gravando bem aqui Feito estabelecimento Pois é Ah, deixa ela Pelo menos A gente tem onde morar agora É verdade Ai Como nosso raio o céu incendeia Início a uma aventura estelar No nuvem a mente pateia Colora a minha vida Com tudo que imagino Vou voar bem alto Tá gravando as nossas mãos Nós voltamos Portando as portas Porque juntos Estão fugindo Estão fugindo Estão fugindo